Aguardo a vinda do Senhor, que revelou-se em meu ser. Aguardo Cristo o Redentor, pois vai em breve aparecer. E face a face eu verei, contemplarei Jesus meu Rei. Que para Deus me levará, ainda se eternamente dará. Jesus amado o Redentor, com voz de arcanjo irá surgir. Com o escolhido do Senhor, irei aos bens de Deus fluir. E face a face eu verei, contemplarei Jesus meu Rei. Que para Deus me levará, ainda se eternamente dará. O céu aberto eu verei, nele entrarei com meu Jesus. Até que venha, esperarei, sem que se apague a minha luz. E face a face eu verei, contemplarei Jesus meu Rei. Que para Deus me levará, ainda se eternamente dará. Que para Deus me levará, ainda se eternamente dará.